Convidamos o atleta do corner azul para comparecer ao octógono da academia Jaco Fight Team, Kennedy Mendes E o seu adversário do corner vermelho representando a academia Templo da Luta Convidamos o atleta Saulo Pedrosa Lembrando que esta é uma luta de MMA a Amador E nós convidamos a nossa ring girl, Gabriela Valadares Que anuncia o primeiro round deste combate Que é da divisão até 61 quilos E o árbitro central deste combate Mestre Procópio Ferreira Mestre Procópio Ferreira Mestre Procópio Ferreira O Kennedy era aluno do chato, né? O Sarapê, o Sarapê ali, que está buscando a tragação O Sarapê ali, aluno do Zequinho ali, de Vigilho Zequinho, eu estou com saudade de fazer um confio aqui no mesmo Porque a gente confia no mesmo tempo Agora é isso Excelente Que é o cursinho aí agora Mas a gente está com a narra Lema, continua, continua, continua Continua, continua Continua Continua, continua Continua, continua Continua, continua Continua, continua Continua, continua Continua, continua Pode fazer e isso só ele aperfeiça ... ... ... ... ... ... A gente tem que ter uma posição ali pra cacar o felo, cacar no braço. A gente pegou o braço, 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 pegou o braço. Pode ser o braço, pegou a bola, pegou o braço. Escuta. Vem cá, pô. Vem cá, pô. Igual valeu, professor dele e o mestre dele, Zequinha, que ch ancestry demais, viu? Saudade bater nosso tempo, Zequinha. Convidamos Sandrinha de Campos para se posicionar no octógono para o anúncio oficial da luta O resultado, o momento em que também recebemos no octagon A Miss Plus Size e Plus Size Fight Girl do Mundo da Luta Luciana Leal, que fará a entrega do troféu ao vencedor As garotas da luta, Raíssa e Gabriela, nossas ringels Também com os brindes que treinarão os participantes Muito bem senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate Aos 2 minutos e 28 segundos do primeiro round Vitória por finalização em Mata Leão no atleta do córner vermelho Saulo Pedrosa Oswaldo Pedrosa Saulo Pedrosa Saulo Pedrosa Obrigado.